Acaba tudo, pô, acaba tudo, já deixo de metade, eu deixo tudo, agora vai o donadeiro e pega tudo lá, pô. É mesmo, ele pega tudo, e, moleque, eu vou fazer um teste, se liga, eu vou dar todos os meus peixes pro bicho, tá ligado? E quando eu, e quando eu tiver pra morrer, eu vou pedir um peixe, pra ver o que ele fala. Ele vai te dar o peixe, entendeu? Ele não vai dar, ele não vai dar, já rolou isso antes. Ele vai dar todos os meus ídolos, que eu tava bem pra ele, todas as comidas, e quando eu precisei, ele não devolver, velho. Qual que é a tá, qual que é a boa, então? Então, eu acho que eu vou jogar umzinha na mão dele, fazer igual a minha, velho, só pra não tomar a tochada, velho. Jogar umzinho, tomou tochada, doisinho, doisinho, umzinho, a gente sabe que vai pouco. Vou jogar doisinho na mão dele. Ó, eu já pesquei quatro, tá com quantas aí? Moleque, eu tô com... Esse peixe... Esse peixe grande mistério, ele funciona também? Dá pra comer ali, mais peixe? Não sei. Caralho, fizemos antitermita, velho. Voltei, voltei, voltei. Voltei, voltei, voltei. O que que tá rolando, rapaziada? Pô, ninguém tem a comidinha aí pra me dar? Sério mesmo, não é humilda, pô. Pô, Gal, eu posso fazer por você aqui, ó. Legal. Aqui, eu te dou um peixezinho aqui. Cada um dá um peixe pro Gal? É, pro cada um dar um peixe pra ele... Já? Pô, tô com a antitermita aqui, velho. Minha parte da missão eu fiz. Se quiser ir lá... Eu tô full aqui. Ó, tem cinco peixes aqui, rapaziada, pra você, tá? Pode, aqui, né? Fala que eu não fiz nada. Legal, hein? Vai me perdoar? Já tá perdoado, Aguinello. Não deu nada, não, pô. Precisa ficar em choque. Noc... Aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, queimou aqui um pe... Queimou? Aí, quem vai comer queimado? Cara, não fui eu. Pô, que isso, cara? Eu como. Vê aí, Aguinello. Dá a beia de comer o queimado. Caralho, dá mó sede o bagulho. É, dozeiro. Mapunto. E aí, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Não, pera, bora, 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 bora. Vem aqui, pô. E o peixinho que você ia me dar, BT? Dá aí, ó. Na panela. Ah. Tem dez filés aqui pra fazer. Pô, quer, tu tá sem, eu te dou, velho. Se tiver sem aí, eu... Tá demorando, velho. É. Pô, tem que fazer mais fogão ali, mano. Pra aumentar a produção. Não, pô. Quatro fogão é coisa pra caramba, pô. É, quatro fogão já tá... É que, é que, tipo, acumulou. Acumulou de que todo mundo tá fazendo. Como é que tá, galera? Porque tá saindo de quatro em quatro. Se cada um for pegando, alimentando... Não peguei nenhum ainda. Como é que tá a situação? Tá precisando ainda, Gal, de comida? Sempre. Tá, então, o próximo eu vou tentar fazer. Cara, eu tô tudo full aqui. É, eu tô, 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 tô tudo full aqui também, cara. Tô hidratado, alimentado, descansado. Eu tô pronto pra... Pra zerar. Deixa eu pegar o... Deixa eu pegar o... Eu tô fazendo nada, pô. Tô, né? Não, tu vai pegar esses aqui? Eu pegar o quê, velho? Aí, ó. Não tô nem mexendo. Tem um cara do seu lado que tá preparando. Ó, eu tô perguntando, velho. Calma, eu, hein? Eu tô preparando tudo aqui. É, então. Tô esperando a minha vez. Pescau quantos, BT? Pesquei quatro. Eita! Eita! Ah, que isso. É mesmo? Aí é raro. Aí jogaram granada no bagulho aqui. É, eu vou morrer. Caralho, eu tô achando muscado o bagulho aqui. Vai espalhar essa roda aí, pô. Pra ajudar a pegar fogo. Aí ele não tava cozinhando lento? Não queria mais fogão, Aguinello? Partiu? Eu tô full. Eu tô full, ó. Full boa alimentação, hidratação. Eu tô full. Bora. Cara, certeza que BT descobriu alguma parada muito básica agora, tá ligado? Eu tô até curioso, velho. Tá bom, me... Tenho até medo do que ele descobriu, Liminha. Ué, cadê a... Rapaziada, eu vou gauleizar aqui. Não é possível que vocês já notam com as carras, né? Eu nem tô aí, mas eu nem tô aí. Então, aí não dá, é possível, pô. Tipo, não tem mais ninguém aí, eu tenho. Você só pegou uma cozida até agora? É, eu nem preciso mais, tô esperando vocês aí. Eu também. Eu preciso muito. Nenhuma. É que o boneco dele come muito, Aguinello. O Gal, aqui, só o que eu vi na live aqui, ele pegou sete carne antes de a gente pegar a primeira. Aí, ó, sempre, sempre... Beleza, o Liminha já pegou mais duas. Tá bom, Liminha? Satisfeito? O quê? Vou colocar agora, tá? Agilize isso aí, BT. Tá bom, tá bom. Aguinello, eu vivo aqui, pelo menos, no jogo, no mundo ideal, velho. Não precisa alguém ter quatro, seis, oito e alguém ter nada, entendeu? Porque não pode cada um ter uma, duas, saca? É divisão, né? Agora sim, velho. Olha, Liminha, dá licença. Vai entrar no pau. Depois tu vai falar que eu tô trolando. O quê, pô? É. Pega isso aqui, ó, pra tu, ó. É. O que é isso? A cabeça. Bora, camarada, BT. Como é que vai? Não peguei nenhuma carne ainda. Ali, Liminha, tu tentou, né, velho? Até nesse jogo eu tô elento, velho. Até nesse... Caramba, tomou essa de graça. Tá vendo? Tá vendo? Caramba, de graça, velho. Não, aí eu saí, tá vendo? Caramba. Não, eu fui, eu fui pro lugar. Eu tô com a termita, vocês já estão zoando. Vai lá, vai lá, eu tô colando daqui a pouco. E aí eu mando um BTZoo, é drama. Tá vendo? Olha lá. Ué. É, eu entendi esse lento aí, vai BT. Ué, como assim lento? Tem nada pra entender. E aí tá pra... Ligou o cru só pra tumultuar? E aí, partiu? Gente, tá pronto aí. Pronto, pronto. Eu tô pronto. Bora, 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 bora. Não vou me cagar lá, não, velho. Fazer direito aqui. Bora, 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 bora. Tô dando a cagadinha antes de sair. Cagadinha. Pronto, bora, 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 bora. Eu acho que por aqui é mais rápido mesmo. Esquerda, né? É. Só que tem que andar mais aqui, né? Você já chega só o pó lá de GG. Você vai ver que aparentemente virou Super Mario aí, Mario Kart, viu? Ué, cagaram no mesmo lugar! É, virou Mario Kart aí, velho. Não, isso aqui foi por querer, velho. Virou Mario Kart aí, o bagulho. Mano, cagaram no mesmo lugar, velho. Pô, bora, 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 bora. Você está cansado? Tem essa soda. Abe, não pense disso. Não, 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 não. Vambora, 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 vambora. O que está acontecendo, vai ter algo a ver com o seu trabalho no bloco de contínuo. Esses cão-bois não conseguem dizer um bosom de uma matéria. E, às vezes, eu me pergunto se eles nem se importam. Assim que eles se sentem em outra direção, o nosso sentimento vai fora da janela. Eu acredito que eu preciso... ...deficar. Ai, me pegou! Pegou! Pegou ele minha! Beleza, ele minha. Dá nele, dá nele. Quem bate, não apanha. Guarda quebrada, cara. Pegou de novo! Nossa, acabou a luz. Caramba, velho. O robô está magrão. Alguém tem madeira aí? Que? Tem talpa para eu fazer uma tala? Ele quebrou duas pernas a minha. Duas? Não tem uma madeira aí, bagre? Não tem, velho. Ó, Aguinas, ó. Precisa de duas toras aí. Ninguém? Duas torinhas? Ó, não. Pior que não, ô Liminha. Se eu tivesse, estava na tua mão a minha madeira, velho. Caralho, pegaram rápido o bagulho aqui, velho. Não está aí o refrio. Aí. Ó, tic, 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 tic. Abriu, abriu, abriu. Abriu. Nossa lá. Ó o brother do Liminha. Ó o brother do Liminha. Caramba. Hum... Obrigado por essas num nums, amigo. Ó lá, deu, deu comida pra ele. Deu comida pro, pro brother do Liminha, velho. Uau. Aí gastou a comida, né? Uau. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Não vai parar. Não é melhor parar. Eita! Abriu. Uau! Ué! Uau! Caramba, nós está destemido indo à noite, né? Ué, era no mesmo lugar que nós estávamos, não era? A gente veio daqui, não veio? Facilitou. Aqui era onde estava o amigo do Liminha, pô. Facilitou o acesso, eu acho. É pra cá, é pra cá. Vamos subir mais aqui, ó. Tem uma parada level 5 lá, a gente está no trailer. Suficiência alimentar? É aqui na frente, não é? Como é que entra aí? Como é que passa por aí? O lugar ali embaixo. Não é aqui não, Agui, né? Ué. Porra, a gente estava aqui. Aqui, ó. Tem uma descida aqui, ó. Aqui, ó. Descida aqui, descida aqui, descida aqui, ó. Nossa, quebrei, quebrei. Aqui, ó. Aqui, nossa. Olha o cano aqui, nossa. Não precisava disso. Olha onde eu estou. Estou no cano, é, então. Nossa, talhinha, Liminha, não tem mais uma? Mas como que vocês desceram tanto? Ah, pô, quem joga o jogo, manda, né? Quem não joga, segue. Nossa, eu não consigo pular direito com a perna lesionada, galera. Bora, bora, bora. Não! Ué. O BT caiu, o BT caiu. É, não. A perna está quebrada, Liminha. Você se expôs à radiação. Eu vou ficar perto de vocês agora. Eu nem sei como se ele descer aí, bicho. Não, vem, Liminha. Vem, Liminha. Sai, sai, BT. Dá um pulinho lá, Guinello. Dá um pulinho lá, vai. Vai, mostra como é que faz. Dá um pulinho e sobe, Guinello. Não, não, não. Tu vai ficar, lesion, tu vai ficar. Pega isso aqui, Guinello. Porque se eu morrer, eu não vou voltar aqui para pegar minhas coisas, não, velho. Eu já estou no meta... Pega aí. Ó, pega esse peixe aqui, não deixa o Gal pegar, não. Vem cá. Vem cá, vem cá. É isso, não deixa o Gal pegar, cara. Ô, bicho, tem como... Pô, vai ficar aí. Vai ficar aí, ó. Vai ficar aí. Não, sai fora, sai fora. Sem, 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 sem violência. Sem violência, sem violência, BT. Sem violência. Peguei, Guinello, ó. Tá, é isso aí. Então, ó. Dá uma mergulhadinha. Dá uma mergulhadinha lá, BT. Pegou, Guinello? Peguei esse aqui também, tentáculo, Guinello. Eu acho que eu vou sobreviver, mas pelo sim, pelo não... Pô, cair na radioativa é muito bad, né? Bora. Zela pra caralho. Mas cadê o... Cadê o... Cadê o... Aqui, cheguei. Uau. Vai falar, vai falar. Uau. Entalou, alguém entalou. Quem tem? O BBTU. Não, vai atrás. Eu não. Ah, Guinello. Ah, velho. Ah, não, 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 não. Ah, não, não, não. Ah, não, não, velho. Ah, não tem como não pensar. Não tem como... Tem que pular. O que aconteceu, velho? Ah, não, não, não. O que aconteceu, cara? O que foi, velho? Não tá pensando nisso. Foi eu, velho. Não foi eu. Não fui eu. Tire isso daí, Lilia. Tire isso daí, Lilia. Tire isso daí, Lilia. Não tem. Não dá pra pular, velho. Tilo, 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 tilo. Sucato de plástico. Alguém tem, não? Vai tirar essa bosta daí? Eu não tenho nada. Como é que tira? Sucato de plástico. Sai da frente, Aguinaldo. Eu vou pular. Eu vou pular. A gente vai se cagar, velho. Deixa eu... Pula. Deu certo, Lilia. Deu bom, deu bom. Ah, não. Fizou, 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 se melou. Meu Deus, meu Deus. Pô, eu tô todo cagado. O meu deu certo, velho. Vé, e agora? Cadê o BT? Sobe no melô, sobe no melô. Sobe no melô? Nossa. Mentira. Nossa. Sobe no melô, sobe no melô. É no melô cotão, velho. Caramba, o BT foi embora, velho. Vem, vem, vem aqui, vem aqui. Isso é muito troll. Sobe aqui, ó. Caralho, tá geral fetendo. Aí, ó, bora. Ela cagou no meio do caminho, velho. Caramba, ele cagou no lugar mais troll, velho. Mais troll que alguém poderia cagar nesse jogo, velho. Dentro de um cano e com duas barras de cada lado, velho. É tipo assim... Impossível. É um lugar mais troll. Olha, olha o e-mail, olha o lootzinho, olha o lootzinho, o e-mail. Olha o lootzinho, lootzinho, lootzinho. Olha o map, pega o mapa, pega o mapa. Mapa novo, hein? Mapa novo. Ó, a gente tá aqui, ó. E o Aria. Nossa, acesso, restricted, past, dispoint. Então a gente tem que desbloquear o 3, ó. Introplante, acesso. Vou beber essa água pros caras não se lavar também. Porque se cagaram todo. Agora vai sofrer aí, vai ficar cagado. Ó o security aqui, ó, na frente. Opa, tem security aqui, ó. Aqui onde eu tô, vou bibar, abrir, ó. Aí, ó. Ah, aqui, ó, abriu o lugar. Abriu o lugar, ó, da onde era, tá vendo, ó? Aqui era o... É o começo, entendeu? Vamos olhar as placas. O que a gente tem que fazer? Aqui, ó, aqui é o começo. Onde a gente tem que ir? Alguém apertou o J? Infiltre-se no setor de segurança. Setor de segurança. É, ó. Tem surface a série, hidroplante, veículo de pote. Ué. Tem um botão de apertar aqui? Opa, finalmente uma talba. Faz aí de mim um negócio, uma talazinha, que o meu osso tá quebrado aí. Meu também, tá? Não, aí dá pra fazer mais de um, ó. Fiz três, fiz. Ué. Quantos que você precisa? Moleque, acho que só uma perna quebrada. Caralho, ele solta cagado, velho. Tá cagado, ele solta fedendo. Fedendo. Você sabe, há provavelmente seres no universo muito estranhos do que qualquer coisa que essa facility já se abençoou o caminho. Ou, se for acidente, se for acidente, As coisas que a gente não pode imaginar. É? Boa sorte lá. Se for acidente, está escrito ali. Se for acidente, se for acidente do elevador de serviço, no centro do setor, We may actually have a way out of here. Um elevador no meio do setor, tá vendo, ó? Chega o elevador de superfície. É. Eu vi onde é que é o elevador de superfície. Só vamos ver se tem mais algum lootzinho aqui. Mostra que a lanterna acabou a bateria. E a lanterna de rabo que eu te dei? Tá funcionando ela? Tem que estar. Mas ela não ilumina muito. Ó. Se a nossa inteligência é confiante, O Ordeiro, Eu esqueço o nome do seu pretentio latino, Se consideram como os únicos custodores dos anomalias que nós pesquisamos aqui no Cascade. Na verdade, relatos entregados para o Comissão Executivo sugerem que esses zealots se veem como proteger de humanidade. O usual alibi para o comportamento retrograde por anos. Eita, olha o tente do Tito dentro. Tá cheio de mochilas. Tá cheio de mochilas. Tá cheio de mochilas. Tá cheio de mochilas. Mas essa mochila é pior que a nossa, sabia? Como um segredo de mochilas. Quase não. O que é? Poxa! São nove e vinte aqui, não tem luz por não ter luz mesmo, né? Opa! Vou abrir. Acho que eu abri a porta de segurança. Abri! Abri a segurança lá embaixo. Aguenta quanto de peso, Gal? Tem umas perneiras aqui com 22 de... Eu aguento. Eu aguento. Eu aguento. Eu aguento. Aonde? Eu peguei aqui. Eu... Cadê? Guarda pernas. Armadura vinte e dois. Guarda braço. Se usar os dois, você ainda ganha vanguarda. Você não perderá mais nenhum vigor ao bloquear. Cadê? Eu só quero vinte o peso. Cadê? 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 Eu vou esperar eu poder carregar, eu acho. É melhor. Ué? Não? Aí. Abriu? Abriu? Eu abri algum lugar, velho. Pega aí, cara. Pega aí, ó. Tá aí, ó. Não, já saí daí, pô. Abre aí, por aí. Aí, abri, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui que abriu. Cadê, Aguinho? Oi? É, esse aí que abriu. Esse aqui que abriu. Calma aí, Aguinho. Aí, aí. Ó. Surface Access. Uuuuh. Quanta coisa aqui, velho. Pronto, pronto. Saí. Cadê? 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 Chamou? Pingolou, pingolou. Ah, aqui a gente já vê. Aqui abriu aquela porta de segurança. Certeza? Aí, Gal, ó. Quanto que tá de arma a tua perneira? Tua perneira. Quanto de arma? Minha perneira é 20. E a abraçadeira é 10. Ué, mas eu uso 7 aqui, então. Ó, mas me dá a tua abraçadeira, então, pô. Vou te dar aqui, ó. Vê se fica melhor que a tua aí, ó. Ó, vou te dar meu cacete aqui, ó. O 7. É o 7 que eu te dei, completo. Aí errou o tag, né? Peraí, deixa eu ver. Guarda a perna de segurança. Ó, larguei o meu. Larguei. É, o bonezinho não precisa. Ah, mas pelo sim, pelo não, né? Tô com o bagulho aqui, tu quer? Que isso? O pai tá agora, tá ficando legal. E, minha, tu aguenta esse peso aí? Coisa mais pesada? Não. Tem outra perneira aqui de segurança, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, eu vou jogá-la pra tua. Aguento, tô usando. Aí, agude é essa. Tu quer improvisar daqui? Não, eu tô com a outra que eu... Quer dizer... Não, já tô com a outra que o Gal me deu. Perneira biônica. Ah, legal mesmo. Aí, é disso que eu tô falando, ó. E aí, né? Aqui é subir, não é? Aqui é subir aqui, ó. Os pechizinhos, que tu já me cagou todo, velho. Ó, ó, ó. Eu fui. Lute. Lute. É mais cru, Aguinaldo? Eu te dei cozido. Cru também, Aguinaldo? Esse aqui, cru também? Uh, lanterna full, ainda bem. Pra ter que eu cozinhar. Jogo não, eu quero cozinhar. Eu não tenho. Que isso? Ô, tem mais uma... Uma... Ombreira, velho. É a ombreira que você me deu, BT? Tem outra aqui, ó. Bete de cabra. Ó, quer o ombreira, ó. Vou jogar... Cadê? Quem quer? O Liminha, o Liminha pode. Eu não consigo. Ó, o Liminha. Eu tenho o ombreira. Mas por que você não consegue? Ó, fica falando que o peso é muito alto, velho. Seu boneco é muito fraco, velho. É. Ó, a pistolinha na rua. Eita, ó. E quer a destruição... Ué, tem um bicho ali atrás. Se liga. E quer a destruição... Tem que destruir ele, tem que destruir ele. Tem que destruir ele. Eu ilumino. Eu ilumino. Foda-se. 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 Ué, o bicho é do Dota, velho. Ué, por que que ninguém atirou nele? Nadinha. Cara, minha arma tá sem bateria, meu. Cadê o bicho? Aqui, o portal do capeta aqui, ó. Entrou. Bora. Eu não. É ele que sai. É, ele que... Fui! Não, a gente tem que matar ele, velho. Tá falando... O objetivo do jogo tá falando... Mata ele pra abrir o negócio ali. Precisa entrar no portal. Eu tô no Minecraft maluco aqui, velho. Lute, 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 lute. É pra entrar mesmo? Eu acho que é pra entrar mesmo, viu? Mano, eu tô numa dimensão sinistra aqui. É muito loot. É muito loot. Entrou, entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou. Ué, Minecraft? Olha o nosso humano aqui na árvore. Cheguei. Nossa. Olha que deve dar um peixinho diferente pra posto aqui, hein? Ô, pescou, hein? Pescou. É, olha essa pescada mesmo. Caramba, velho. Que jogo é esse? Mirar bem aqui nesse redemoinho. Aqui vem o peixe bom. Quem sabe sabe. É, esse peixe já vem com gás. Pô, antes disso eu vou me lavar, velho. Agora que eu pensei, será que dá pra se lavar aqui? Vai encher o rio de bosta aí, velho. Não, pô. Dá pra se lavar na terra. Me lavei, good. E outro, dá pra descer aqui. Eita. Vem, vem, vem pro outro lado. Vem aqui. Muito abalo ficar cagado, velho. Na moral mesmo. Essência noturna. Isso não me pareceu muito bom não, né? Caralho, dá um peixe tinta aqui. Peixe tinta. Peixe tinta? É, peixe tinta. Ó, Lagunella, pula no rio pra se lavar. Fala com ele, fala com ele ali. Aonde? Essa porta está aqui em outro lugar. Caraca. Caraca, esse jogo é muito grande, mano. Você pegou o peixe tinta ali, mano? Não. Falei com ele. Ele pode dar uma bola preta, velho. Ué. É. Tem que entrar nesse portal aí? É isso? Que portal? Que portal? Que portal? Que portal? Que portal? Que portal? Pô, pra onde cês foram? Caraca, tem um cara aqui, Lima. Quem que é esse bicho aqui? Eu... Eu me perdi, velho. Deu uma bipada aí. Tem um portal aqui embaixo, Lima, tu viu? É, então. Não foi esse que a gente veio. Foi? Não, né? Não. É. Entrou? Ah, entrou, entrou. Cadê? 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 Chama aí. O meu deu falha. Eu tô pro mesmo lugar. É. Falha. Falha ou seja teletransportado. Não, entra, 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 entra. Entrou pra outro lugar. Agora foi. Setor de segurança. É outro lugar. Aqui é outro lugar, não é? Não, era o lugar onde a gente pegou o mapa, pô. Era a saída. Mano, é aquele bicho. A gente tinha que ter matado aquele bicho lá em cima, velho. Aqui pra cima, ó. Aqui em cima. Veio pra cá. Passou. Ou não era pra cá? Tô viajando. Pra cá. Pra cá. Ó. Desceu. Desceu. Será que tamo voltando? Ou tamo indo? Nossa. Será que a gente veio daqui? A gente pegou aqueles itens aqui. Nossa. A gente veio daqui. Tá certo, tá certo. Não, mas vem pra cá. Vem pra cá. Será que é pra ir mesmo? O bicho apareceu pra cá. Ah, o bicho apareceu pra cá. A gente vai ter que sentar a porrada naquele bicho, velho. A gente vai ter que sentar a porrada, velho. Um elevadorzinho pra direita ali, ó. Sinaliza aí. Dá uma blingada aí. A direita aqui, o elevador. Aqui, ó. Ué. Ué. Outra. E aí, Agnello? Ah, lembrei daqui. Era aqui, ó. O BT desceu da cadeira e veio pra cá. É aqui, ó. Quer ver? É aqui, vem aqui. Aí atrás, onde o Lima tá aí, ó. Não é aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Boa. Tá. Foi pra cima aqui agora, né? Aqui, ó. Aê. Aqui, ó. É. Olha o portal aí. Olha o portal aqui, ó. Olha o portal aqui, ó. Tá. Então o bicho tá por aqui. Nós temos que sentar o aço nele aqui. Mas ele voltou pra dentro ali, não voltou? O bicho veio daí. Não, ó. Deu pra coisar aqui, ó. Olha ele, olha ele. Olha ele, olha ele. Olha ele. Olha ele, olha ele. Olha a morte, olha a morte, olha a morte. Fudeu. Abriu uma porta de segurança lá embaixo. Meu Deus, eu entrei sem querer no portal. Pegaram o Lima. A morte pegou o Lima, velho. E eu abri a porta de segurança lá embaixo. Não é que era um bicho muito feio. Vai ser a morte mesmo, velho. Caralho. É lá embaixo mesmo? A morte tá aqui. Ela tá aqui. O bicho tá aqui. É, ó. É aqui. Aqui é onde eu tô. Aqui é onde eu tô. Pode vir pra cá. Não dá pra ele. Não dá, Gal. Tem a morte aqui, velho. Tá chegando. Então dá a volta. Fudeu, BT. Ela vai me pegar. Me pegou. Me pegou mesmo? Me pegou. Mas ela pega e joga a gente pra essa dimensão. E aí, a gente dá toda aquela volta. Mas não tem alguma coisa pra fazer nessa dimensão? Vai, Gal. Vai, Gal. Pinga, pinga, pinga. Ela só causa nós, eu acho. Ai, cadê? Não tá aparecendo, velho. Nossa, a morte veio. É, velho. É sinistro. Atrás de mim. A gente voltou tudo, né? Atrás de mim, me ajuda. Ó pra onde eu tô. Como é que eu vou fazer? Mas você quer que eu voa aí? Eu vou fazer o quê? Perdi aí. F. É aqui em cima, Lima. Ah, tem que tomar cuidado aí, velho. Não sei o que que tá rolando, mas tem que tomar cuidado. Pra onde vocês foram? Pra onde vocês foram? Ah, liberou aqui, ó. Liberou aqui. É... Ó lá, surface lift. Eu... Eu tinha liber... Ó. E como a gente vaza daqui, Lima? Ó a morte ali de novo. Fodeu, Lima. Fodeu, fodeu, fodeu. Aqui acabou. Dá volta, dá volta nele. Contarna, contarna, contarna. Minha, tem uma madeira. Contarna. Ele tá vindo, Lima. Corre, corre, corre. Dá uma bipada, Gal. Aqui, ó. Vou abrir pra vocês, vou abrir pra vocês, ó. Vem, 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 vem. Não, 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 abriu, abriu, abriu. Abriu, abriu, abriu. Não, não, não. Ué, ele abriu, ele abriu. Ele abriu, ele abriu. Ele abriu. E ele veio. Eu não consigo correr. Eu não consigo correr. Nossa, me deixaram pra morrer, velho. Escape do setor de segurança. É aqui? Me deixaram pra morrer. Me deixaram pra morrer. Me deixaram pra morrer. Vem, 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 vem. Vai passar nesse laser, ó. Ó, ó. Ó lá. Iiii, hiiii. Morreu, morreu. Morreu? Dá, dá madeira aí. Dá madeira aí, BT. Da iluminha. Dá, dá madeira. Tá aí. Ué, mas madeira pra fazer tala? É. Mas você, não é você que não quebrava perna? Ele voltou, ele voltou. Você pula pra quebrar a perna. Ele voltou, ele voltou. Ele voltou, ele voltou. Ele voltou, ele voltou. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre que ele voltou. Corre, corre. Pegou, BT. Pegou, BT? Fala muito, fala muito aí, ó. Que tá, enquanto tá falando a voz aí, ó. Fala muito, cara. O bicho aí. Não, 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 não. Não tá vendo? Fala demais. Fala demais. Engola, pegola, liminha. Vambora, Lima. Vai, vai, Lima. Vai, Lima. O bicho aqui me... Não, não tá, não. Tá, tá. Tá? F. Aqui, ó. Abre, abre isso. Abre, abre, abre. Como é que abre? Como é que abre? Não abre, não abre. F. Me pegou, Lima. Puta que pariu. Eu nem sei, Fran. Aí, abriu o portal aqui, galera. Pingola, pingola, pingola. Só ficou você, Lima. Pingola que só ficou você. Eu tô completamente perdido, velho. Eu não sei nem onde eu tô também. Tô voltando aí pra ver se eu... Vim tá aqui, vim tá aqui. O BT chegou, velho. Eu não sei onde eu tô, velho. Tô tudo apagado. Eu não sei chegar aí. Eu também, velho. Bimbo, Lima. Ó, Aguinaldo, eu vou bimbar. Vamos ver se eu só apareço pra tu. Tá. Bimbo. Não? Não. Não, mas se o BT chegou, você chega, pô. É que tá tudo escuro ali, mano. Não tem lanterna, velho. Aqui acabou pra mim. Não entende nem onde eu tô. Tô sonolento. Ninguém tem um cafezinho. Caramba. Vindo a alô aí, limbo. Será que entra nesse não, né? É. Não dá pra eu ir, velho. Cadê você, pô? Eu não sei onde eu tô. Tô completamente desorientado aqui. Tô vivendo. Ah, eu tô vivendo. Sim, eu tô vendo você, mas eu não... Tá escuro aqui onde eu tô. Tô vivendo. Caralho, ele pegou de novo, velho. Eu voltei full, eu voltei full, galera. Não sei onde eu tô, velho. É, vai ter que aguardar ali, minha, que tá todo mundo meio que perdido, velho. Eu tô no escuro, tá ligado? Bipei. Eu não tô ouvindo o bip de ninguém, velho. O Dugal não ouviu do Lima, eu tô ouvindo. Eu tô perto do Lima. Ele te coloca num calabouço, né? Ele te coloca numa prisão, numa jaulinha, num curral. Pode ir a luz, ó. Vocês estão com iluminação, né? Vai acabar a minha. Só tô confiado. Tá bom. Aí, ó. Quem tá aqui, o BT, chegou 2x aqui, pô. Bipa, bipa, bipolou. Bipa aí, BT. Beleza. Onde eu tô, ó, se liga. Nossa, tá perto, essa descente tá em cima. Eu tô, mas eu tô em algum lugar que a minha luz não funciona. Aí, cheguei, 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 cheguei. Olha que melas aqui, ele tá. Eu cheguei. A signal tá impedida. Eu cheguei. Vambora, vambora. Vambora, que aqui é. Vambora, vambora. Bipolou a última vez. Ah, vou tentar. Eu vi o do Gal, agora. Tá chegando. Aí, beleza. Cadê o BT? Ele tá aqui. Bipolou de novo. Ó, a morte aqui na frente. Cadê o BT, ele, minha? Ele já foi, já foi. Mentira. Mentira. Aham. Ah, a morte tá aqui, vai me pegar de novo. Socorro. Vim pra aí. Vim pra aí. Nossa, a gente já foi. Já foi? Ah, então é. A gente tá aqui em cima. Mas não é aqui por cima. É lá por baixo. Mas tá aqui em cima de mim aqui. Eu tô aqui, ó. Exit. Eu tô perto. Olha eu aqui, ó. É, mas você tem que dar a volta. Como vocês fizeram pra tirar essa parada aqui, ó, do negócio? Quem que tem a destruição de uma noitosfera? Acho que tem que trazer a morte pra cá. Não foi assim que a gente destruiu outro? Foi? Foi, pô. Vou ter que entrar no portal, será? A morte me pegou. A morte me pegou. É. E ela tá me matando agora, velho. Não tá mais me teletransportando. Ué. Moleque, ela tá me matando agora. Vamos aproveitar que ela tá com a dinelo. Olha, ela tá vindo aqui. Ela tá vindo aqui. Ela tá vindo aqui. Ai, 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 ai. Eu tô aqui pra vocês. Ai, 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 ai. Ela tá batendo agora. Ai, ai, ai. Nossa, pegou o cara aqui na minha frente. Eu tô sangrando, Liminha. Me cura. Você está sangrando muito. Me cura, Liminha. Me cura, Liminha. Joga uma talinha no peito do seu pai, Liminha. Ó, tem um portal aqui. Mais, 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 Liminha. O BT morreu. Mais, mais. Ah, eu não vou. Mais. Tô crafitando mais. Mais. Cala. Ah, falhou. Graça, 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 graça. Parou. A morte, a morte, a morte. Fudeu. Fudeu. Vai lá, Guinello. Vai lá, Guinello. Mas nem adianta, Guinello. Dá uma guarda-chuvada nessa porra. Eu vou, então. Então vem atrás. Vê se ela toma. Eu tô com você. Vamos ver. Tá atrás do Lima aqui, ó. Toma, toma. Dá uma bipada aí. Ela toma. Tá aqui de novo, Guinello. Ela toma. Ela toma. Tá nela, continua dando. Continua dando. Dá o cover, dá o cover. Tá no cover. Eu morri. F. É, não tava, né? Caraca. Ela tá levando com masmorra agora, bicho. Legal, perdi tudo. Legal. Nem sei onde eu tô. Terra, meu. Puta que pariu pra chegar aí. Morri, velho. É, então tô avalado, BT. Pô, esse lugar é difícil pra caramba. Mas vai precisar lutear, tá ligado? Vai precisar lutear, velho. Porque os itens que a gente precisa... Tem um controle em quatro. É, então. Deve chegar lá, BT. Aham. Bora, então. Acho que sei, velho. Bora. Caramba, Guinello. Não sei chegar lá, não, velho. Nossa, nem eu, velho. Tô avalado. E aí ainda, galera, tá voltando. Mano, algo traumático me deixou desnorteado. O bicho me pegou, velho. É sensor? Que precisa, oi, de sensor? Sensor e liga magnética. Nas caixas verdes. Nas caixas verdes. É, precisa de sete sensor, que eu escolhi um agora. E cinco... Cinco... Liga magnética, tá faltando. Aí a gente pode sair disso daí. Caraca. Eliminha, como é que chega aí? Dá uma bipada aí. Agora que eu lembrei. Ah, eu fui na noção aqui. Ah, é ali por cima, Guinello. Lembrei aqui, ó. Vem. Peguei mais um sensor. Tô com dois sensor. Legal. Sensor tá faltando, então. É, cinco. Eu tenho esses cinco aí. Tem mesmo? Tem mesmo? Vou pegar meu bucho aqui. Eu acredito que eu preciso, uh... Liga magnética, eu peguei uma. Precisa de quantas? É... Eu tenho cinco. Precisa de dez. Tá, eu peguei uma. Gostou, Guinello? Gostou, Guinello? Gostou, Guinello. Chegou legal. Chegou bem. Peguei duas. Três. Estamos indo bem, velho. Estamos indo bem. Cadê o nosso item? Eu não sei, velho. O meu tá por aqui, velho. Opa, acendeu as luz. Mas cadê? Ah, ele me pegou. Aqui não acende? Não, aqui ficou sem luz o tempo inteiro. Ele me mandou pra dimensão, velho. Peguei mais uma liga magnética. Tô com quatro agora. Cara, eu tenho... Vamos lá. Sensor, eu tenho seis. Sucata, três. Liga magnética, três. Fechou, então. Fechou, fechou. Agora a gente pode se encontrar na base, então. É. Deixa eu pegar meu item, só. Tá, você vai conseguir, velho. Você vai conseguir, Guinello já tá prózinho do game. É, eu tô aqui no teu item. Aí, 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 aí. Bipou ali, mano. Bipou. Eu saber subir aí, velho. Cara, assim, quando acaba a bateria da lanterna é osso esse lugar. É a bala, velho. Tem que ter muita noção de espaço aqui pra andar. Muita noção. Achei. Vai complicar pra vocês, velho. Isso, achei, velho. Ué. Agora dá churinha, mano. Cara, sem lanterna, quem não tem noção de espaço não consegue aqui. Ah, definitivamente. Tanto que a gente já até vê quem que, tá ligado? Quem que tá mais por aqui e quem que não tá, velho. É. Oh, meu Deus. Eu realmente preciso escolher a sala de restos. Vem. Vem. Vai jogar o jogo, velho. E aí? Consegui ir embora, hein? Oh, beleza. Quem que tá aí? O Agnello ou o BT? O BT, né? Eu fui embora também. Fui embora também. As caixas atrás de cima, ele pegou todas. Ah, não sei, BT. Se quiser ir lá, velho, tá... É, porque a liga magnética é lá. Eu peguei. É, caixa azul. Eu tô com 12 sensor e 10 sucata de Kevlar, tá ligado? Só que liga magnética, eu só tenho 3. Tô com 4. Eu tô com 4. Você tá com 3, o Galo tá com quanto? Uma. Tá com uma liga magnética? 5. 5? 5, 5, 5. Então, eu tô com 4, o BT tá com 3. Já tenho 10, pô. Não era 10? São 10, são 10. É, então eu já tenho, pô. Aí, daqui, Galo, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É melhor correr, velho. Onde ele tá? Onde é a saída, velho? Acho que ele tá atrás de bagre, velho. Cadê tu, Galo? É, ele tá... Verdade, ele tá atrás de bagre, mesmo. Você não quer ir lá em cima pegar os outros, não? Isso, não. Tô tentando... Ó, tem uma azul aqui, velho. Ó lá. Meu nível de glúteza é duro. Chama a atenção dele aí, moleque, que vai ser duro. Certeza que a gente vai precisar desses loot pra algumas outras coisas também, tá ligado? Não é só pra... Por favor, eu não vou ir lá em cima. Unknown Facility Accent Detected. Cautinho, advogado. Caraca que nela, a gente voltou na noção no escuro aqui. Caralho, na noção, Limas. Aí acende, né, o bagulho. É muito troll, né? Nossa. Que isso, Lima? Como que tu vazou? Pelo portal? Que isso, Lima? Uns soldados ali. Onde o portal leva? Vai lá, Guina, vai para o Paulo. Vambora. Ah, vazia. O portal leva para o lugar badaras. Você tem que voltar. Pois é, velho. Voltamos, voltamos para a luz. Abriu o lugar aqui que voltamos para a luz. Porra, abriu o negócio na cantina. A gente está muito perto. Ah, é? Nossa, você não tem noção o como a gente está perto do rolê, velho. Mano, esse lugar é o melhor lugar para fazer a base. Nossa, abriu aqui uma parada aqui em cima. É, isso. Aí em cima já dá direto ali, Liminha. Nossa, galera. Eu acabei de abrir aí, tá ligado? Estamos lá do lado da base. GG. Aí, Betê, a base é aqui, Betê. É? GG. Tipo, olha o que aprontamos. Sem saber que era possível. E ainda o chat falando, af, fizeram a base no pior lugar. É, teve essa calma no primeiro dia. Não faz a base aí que é o pior lugar. É brincadeira. Chega a ser irônico, né? Chaveiro sensor. Nessa caixa aqui da plantação as paradas importantes. É, beleza. Sensor. Sensor, liga a magnética. Que eu tô aprendendo agora o que é pra fazer, velho. Magna. Mano, vou equipar todo mundo da nossa gangue agora, velho. Se preparem pro poder. Betê, se prepara pra jogar direito que você não vai mais poder perder as coisas. Não, é, bora eu fazer o negócio primeiro. Lanterna de cabeça, olha aí. Tá. Já vem aí, rapaz. Caramba, que jogo, velho. Que jogo. Hum, eu sou um pouco frio. Pô, tá faltando um ainda. Ninguém, o, o liga magnética não tá rolando, velho. Não, não, me deram o suficiente. O BT, o BT, o BT te deu? Não. Então, o BT tá com alguns aí. Dropei um aqui na cozinha, faltou um, né? Um, vai deixar um, é isso? Falta quantos? Muito, muito miserável. Vou fazer também não. Tá. Faltando dez aí, mais vinte sensor. Aqui tem, bora. O que que tá faltando, Edu, cara? Ó, peguei vários reparos de arma, viu? Agora tem. Pô, aquele setor tem que levar duas lanternas, né? Que se não, acaba. É, eu tô nesse metro. Cara, vou descarregar a lanterna. Pô, tô precisando de parafuso, velho. Parafuso. Achei o parafuso. Aplaca de circuito. Precisa quebrar uns PC, Limi, e pegar a placa de circuito, velho. Que sempre precisa. Ensaio e viu o caramba. Vou voltar lá. Madeira. Caramba, eu não acredito, mas precisa de... É coisa, viu? É coisa para fazer. Primeira, lembra que eu peguei aquelas lentes? Onde pega? Não lembro. Que lentes? Ó, o sensor. Tá tudo aqui. Tem mais uma liga magnética aqui. É, ventoinha de gabinete. Onde que tava? Tinha um monte de ventoinha? Deixa eu ver se tá no inventário de alguém. Ventoinha de gabinete. Deixa eu... Eu tô pegando agora aqui. Tá com o Agnello. Ué. E aí ele saiu com as ventoinha. Por que que ele pegou as ventoinha? Porque ele tava comigo. Ué. Pô. Eu tô com duas aqui que eu peguei do... E aí eu tô... E aí e aí ... E aí E aí